Chegamos no abrigo Abrigo Helena Dorfell O que é louco? O que é louco Vai querer dobrar em fermer 115 O que é louco, Gibi? O que é louco O que é louco Gibi O que é que é bom para a gente perder logo? Ah, é? Ótimo. O jipi trouxe um alienígena na garupa. Eu olhei e falei assim que ele é terezinho naquela família da pedraga. E aí? Tá bom, velho? E aí? E aí? Bom dia, por favor. Bom dia. Bom dia! Boa tarde. Vai tocando A gente procura o Maquilharia aí que se desmarre ele Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem com a senhora? Gente, estou esperando todo mundo lá na sala Estou esperando vocês lá na sala Estou esperando vocês lá na sala Oi, bom dia Pronto Está todo mundo Bom dia 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 Agora Tem nove de moradores da Criva Briga na Bofel, de Vos Homens e Mulheres, são 42. Quero agradecer a todos os funcionários, somos 37. Quero agradecer a vocês por esta iniciativa, por estarem aqui, por trazer alegria. A alegria junto com a doação, porque vocês não trouxeram só doação, vocês trazem alegria. Porque vocês se preocuparam por isso que vocês podiam estar em qualquer outro lugar hoje. Vocês estão até conosco, né? E eu quero orar nesse momento. Eu sempre oro, agradecendo a Deus, porque eu começo aqui. Olha, antes das orações, eu queria só pedir para o Facebook. Eu vou passar a parte aqui. Eu queria deixar o centro, o João e o Pepata aqui. Muito obrigada. Muito obrigada em lembração da minha pessoa. Você ficava correntado com a gente. Você ficava correntado com a gente. Não, eu não afilo. Isso aqui é um abrigo, é um esbarro. Eu não afilo. Não, deixa eu fazer uma observação da oração. A gente está aqui hoje. Não é todo dia que a gente pensa. Eu queria falar diretamente, na hora de você precisar de alguma ajuda, de alguma força. Eu acho que é você que está no nosso WhatsApp. Entendeu? Aham. Chega lá. Galera, eu estou precisando disso. A gente vai ter o maior prazer de atender. Hoje, vem muito pouca gente. Pelo que a gente estava esperando. Muito pouca moto. Que vai ser discutido depois ainda. A gente vai ser falado. Então, sempre que você tiver uma dificuldade, como que seja, tem contato com a gente. Gente, eu estou precisando de papel higiênico. Pode dar uma força. Eu estou precisando de alimentos. Eu estou precisando de lençóis. Pede para a gente. Porque não dá para a gente lembrar de todo mundo e ajudar todo mundo. Mas, sempre que você passar por uma dificuldade, dá um beijo para a gente. Independente do que você tem. Nós chegamos ao nosso objetivo. Quero trazer as coisas aqui. Agora eu vou almoçar, tomar café, café da tarde e jantar. E, ah, tô meio, tô meioOTHER aqui com mentoring. Éš, raro, não tenho tempo. Ela lembra o seu esposo aqui na barriga. eno aktuell. É calma. Blackadinha vem até aí, velho. Cory17V、imiha vem aqui, hein. Eu? É eu. É eu? essenathabene V... É é aquilo que nem was né lá posso. Papai! Potão tá um te aberto acho que não tira mesmo. 効果antas nunca mais. Eu quero então falar aqui Bom, feliz eu sou você e tá Vamos chorar, Carol Amado Deus, sou grata a ti Por esse momento especial Na vida desse abenço Na vida desses homens e mulheres que moram E na vida de nós que aqui trabalhamos Sou grata a ti porque essas pessoas Que estão lá do outro lado Lembraram dessa casa Olharam com um olhar atento Para esses homens e mulheres e para nós Porque temos emprego, a Deus Por causa da comunidade são carlenses Eu tenho meu salário Por causa da comunidade são carlenses Porque eles olham para esse abrigo E esse abrigo não fecha Quando tudo diz que esse abrigo não vai continuar O Senhor vem e nos sustenta Nos garante a bênção Obrigado pelos homens e mulheres Que o Senhor confiou a gente para cuidar Obrigado por todas as pessoas Que estão aqui hoje Abençoa a vida delas Transforma a vida delas Em bênção, ó Deus Que aonde elas estiverem O teu anjo esteja ao redor dela Afastando do mal Elas andam de morto Para eles se mudam a fora Para elas se afaltarem da fora E a gente sabe o quanto que é perigoso Mas a gente sabe também, ó Deus Que eles estão pensando em nós E por isso nós te suplicamos A bênção para eles Para a sua família Dando saúde, dando força E sentindo paz Te agradecemos em nome do amor de Jesus Pelas doações que eles trouxeram Pela vida deles E pelo bem que eles têm feito a nós Em nome de Jesus Te agradeço Amém Amém Eu acho que eu queria agradecer aqui, ó Eu queria agradecer ao pepado aí Do EPM, os leões O nosso culturismo Foi o que participaram Ah, isso aí não existe Aí, olha só Desculpa Ó, estradejo também Agradecer pela presença de todo mundo aí A gente, graças a Deus conseguiu Algumas coisas aí Agradeço o coração mesmo Que precisar da gente A gente também está azoar A disposição de vocês também Muito obrigado a eles Todo mundo Muito obrigado Aplausos 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 O que é isso? Alegria dela Dança, hein? Dança bem Dança, hein? 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 Tchau, até logo, boa viagem, obrigado, ficar com Deus Tchau, até hoje Tchau, até hoje Tchau, até hoje Tchau, até hoje Tchau